Renegociação do Fies 2023. Veja como fazer através do seu celular. Confira o passo a passo a seguir. Para acessar o app Fies Caixa, baixe o aplicativo na loja do seu celular. Se estiver usando um dispositivo Android, acesse a Play Store. Para usuários iOS, vá até a Apple Store. Ao abrir o app, insira seu CPF e clique em Próximo. Para novos usuários, escolha Cadastre-se. Lembre-se de conferir sua caixa de entrada, spam ou lixo eletrônico para encontrar o e-mail com o link de validação. Agora, com o app instalado, faça o login. Logo na primeira tela, será exibida a opção Renegociação Fies. Clique nela para começar. Antes de darmos o próximo passo, um ponto crucial. Certifique-se de estar apto aos descontos da renegociação do Fies 2023. Se você se encaixa nos requisitos, ótimo! Agora, clique no botão Avançar. Confira com atenção os dados apresentados na tela e em seguida vá em Simular. Escolha a negociação desejada e clique na opção Avançar. Determine o melhor prazo de pagamento e que se adeque à sua organização financeira. Feito isso, continue em Avançar. Aí é só revisar cuidadosamente os detalhes da opção escolhida e conferir os dados. Caso precise atualizar alguma informação, realize uma nova simulação. Depois é só avançar e dar continuidade à adesão. Ao prosseguir, leia atentamente o termo de renegociação. Marque-lhe e aceita o termo aditivo. E em seguida, aderir à renegociação. Pronto! A renegociação da sua dívida foi concluída com sucesso. Mas, atenção, a adesão à renegociação só será confirmada com o pagamento do boleto. E buscando mais facilidade aos estudantes, o vencimento deste pagamento será no mesmo dia dos boletos regulares do FIES. Viu como é fácil? Não perca tempo!